Ele está aqui neste lugar, aleluia, vamos adorar o Senhor com alegria Ele está aqui neste lugar nesta noite, faz assim com as suas mãos, ó Bastante alegria O relógio de Deus está marcando o último segundo agora Está chegando a hora da sua vitória O relógio está marcando o último segundo Está chegando a hora da sua vitória Quem era Davi naquela nação? Era o mais pequeno entre os seus irmãos Pastor e eu, meu filho, eu se canto de casa Em meio àquela relva, Deus adorava Mas enquanto isso, o rei se corria O ponteiro do relógio de Deus se morria De repente, Deus falou com Samuel O relógio está marcando o último segundo Vai fugir da via, rei de Israel E quando você vai orando, adorando, exaltando O ponteiro do relógio, lá do céu Está marcando cada instante que se passa Se aproxima a hora da sua vida E Deus proclamou para te dar vitória E todas as lágrimas te molham o seu rosto no marido Para te entregar, meu Deus, o Senhor está digno Vai glorificando aí porque chegou a hora O último segundo vai bater agora O ponteiro do relógio, o Senhor está marcando o último segundo Está chegando a hora da sua vitória Está chegando a hora da sua vitória O relógio está marcando o último segundo Está chegando a hora da sua vitória Quem era Israel? Quem era Israel? Quem ninguém sabia Somente por a data alguém lhe conhecia Mas enquanto ela, Deus adorava O ponteiro do relógio, o Senhor trabalhava Vai glorificando o último segundo Está mostrando a hora Que não tinha programado para lhe dar vitória E certo e bem segura, assim a vida diz Quando o relógio marcou o último segundo Deus me fez rainha daquele país E todo o ponteiro vai orando, adorando Revolvendo o ponteiro do relógio Está no céu, está marcando cada instante que se passa Se aproxima a hora que Deus proclamou para te dar vitória E todas as lágrimas que moram em seu rosto Vou caindo Para te entregar a bênção E sem glória está agindo Vai glorificando aí Porque chegou a hora É o último segundo Agora a sua vez O relógio Que Deus Está marcando o ponteiro Chegando a hora Que é verdade Na hora da sua vitória Que está chegando a hora Na hora da sua vitória Na hora da sua vitória Vai ser a hora Que é verdade A sua vitória Que é verdade 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 O relógio Que Deus Está marcando o último segundo Agora Está chegando a hora A hora da sua vitória Está chegando a hora Está chegando a hora Obrigada.